Oi gente, que é bíster? Muito bem, então mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês uma série nova no canal, que é basicamente um mapa de terror que eu vou fazer eu e o Gag, o Gagito. Tem que ser, né? E aí que eu sou o Gag. E beleza, galera. É o seguinte, eu não faço ideia do que se trata esse mapa de terror. Ixi, tô achando que morri. Tô achando que eu vou morrer. Você já morreu, filho. Você já morreu. Por que eu já morri? Eu sou um padre, eu não sei por que eu sou um padre. O que eu sou? Eu sou um padre. Chama Santos Josefines, alguma coisa assim. San Josefines. É isso mesmo? É. Tá bom, então, galera. A gente vai apertar aqui o botão pra começar. Presse. Vai, pressou? Presse. Você tá ouvindo esse barulho? Você tá ouvindo esse barulho? Para de chegar. O Gag, já apareceu aqui do lado. Isso aqui já tava aqui antes? Eu não vi isso aqui. Na moral. Vamos lá. Caraca, que zoado, velho. Resurse pack. Resurse pack teste. Resurse pack teste. Não, teste para resurse pack. Do check-off ressurse pack in your snorke. Rename the purpose of water is on the junk. Tá. Os capitais. Tá bom, pega o papelzinho aqui atrás. E os troubleshots. Pega os papéis. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vem cá. Ela não quer aparecer com a cara porque ela tá com um treco na cara, assim. Mas é a minha prima, a Bruna, que ela lá que cantou... Aleluia. Com a gente. Eu tô muito feliz de estar no vídeo da BB Game Play, mas não vou mostrar a minha cara pra vocês. Mas beleza. Daqui a pouco eu vou lá do lado do Gabriel. Ele tá gravando também ou só você? Não, senhora. Só ela. Ô, Bia, mas calma aí. Ô, Bibi. Eu não tô entendendo. Não dá pra passar por essa porta mais. Ô, babaquinha. Quê? É só um teste. Tá bom? Vamos lá. É, trouble paper to... Ó, to check if the reserve pack is working, rename the paper to whatever word in the drone. Use the candles and download. Clip the buttons and no troubleshotting. Whatever. Beleza. Agora muda pra... Whatever. Aqui, tá. Entendi o que é pra fazer. Tem que fazer... Botar aqui. Aí... Muda pra que nome? Gatona. Gatona. Delícia. Tá. A gente ia fazer agora mesmo? Delícia. Agora é pra... Use... Não, pera. Use capitals. Que que é capitals? Que que é capitals? Pera, acho que é pra colocar aqui no... No... No chest. Nope. That... Not... That's not it. Cara, é tipo um segredo. Vamos escrever São Paulo. Ah, é pra colocar capitals. São Paulo. São Paulo. Ó, entendi o que é pra fazer. Eu sou muito burra. É pra colocar... Tá vendo que tá escrito yeah ali? Não. Tem que escrever yeah aqui. Nossa, que inteligente, mano. E é onde? Tá escrito. Bum. Funcionou. Uuuuuh. Essa menina é muito boa. Ó, aqui já tem um fim aqui. Preset the practice so you can see the blocks on the right. Pode, pode dar suas considerações. Eu vou divulgar os áudios dos meus amigos da faculdade que estão falando de vocês. Porra, que da hora, mano. Eu não sabia que ainda existia Minecraft, mas muito louco. Parabéns pra eles. Preset o tiro. Vem, B. Agora sai daqui. Posso falar uma coisa nada a ver? Mano, gameplay de filme de jogo de terror é muito da hora mesmo. Mano, você toma susto, o cara toma susto e todo mundo dá risada. Muito da hora. Muito bem, muito bem, muito bem. Então não parem de ver esse vídeo. Agora vamos... Você sai daqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, o que você fez aqui, Gag? É só os brightness, só pra testar os bagulho. Ah, teste de bagulho lá. Tá. Agora, set the difficulty to normal if the zombie disappears. Beleza, galera. Tamo pronta. A gente fez tudo que o mapa falou aqui. E eu tirei a textura também que eles pediram. Então vamos lá. Eu não posso fechar a porta aqui. Que delícia. Você não é mais um padre, né? Eu sou um padre, velho. Você é um padre. Aham. Aperta o botão. After a long night, you go to sleep. Ah, começa agora, Gag. Bixi. Mano, eu tô sozinha. Bianca, cadê você? Você vai dormir. Meu Deus do céu. Nossa, mano, eu tô cagando muito. Meu amor de Deus, Gag. Eu tô cagando muito. Eu não consigo, mano. Eu tô muito alto. Nossa, cara. Eu tô cagando muito, Gag. Você não tá ligado, velho. Não vai funcionar. Mano, eu não tô ouvindo nada. Sério mesmo. É porque é uma pessoa só esse mapa. Opa, merda, Gag. Você não tá ligado como eu tô cagando. Eu não consigo fazer essa série, mano. Eu tô tomando muito. Nossa, cara. Eu não consigo. Caraca, que medo. Tio, você não tá ligado como eu tô cagando. Eu não tô ouvindo nada, cara. Mano, ficou telefone, velho. Meu Deus do céu. Eu tô com o telefone, velho. Eu tô com o telefone. Gag, você não tá ligado. Calma aí. Silêncio. Mentira. Gag, vai se ferrar, mano. Salope. Tá, tente o telefone aí, vai. Pronto. Tá. Nossa, mano. O baú tem o idbank de resursos... Olha o que eu achei no baú. Abri as portas do mundo. Pera, pera, pera. Id... Não sei o que é isso, velho. Só põe, cara. Eu não preciso dessa proteção. O Gag vai ficar com a gente, mas ele não tá fazendo nada. Cara, tem alguém atrás de você. Para, Gag. Pelo amor de Deus, velho. Pera, pera, pera. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Calma aí. Vicky, vicky, vicky. Me segue, me segue. Vamos ler isso. Headson Inc. É... May my room. Eita, como assim, cara? É sangue no chão? Não, não. Não é sangue. Eu ativei alguma coisa? Pera. Meu Deus, vou subir. Cara, é sério mesmo? O coração tá tremendo. Ai, meu Deus. Mas não dá ligado. Eu caguei no começo. Lewis Holmes. Calma. Achei algo. Calma. Aqui é tipo um... É tipo um banheiro isso aqui? É, um banheiro. Não é um banheiro, velho. Olha os caras, velho. É um hospital? É. Ai, meu Deus. Gag, vai com calma. Pelo amor de Deus. Eu tô exaltado aqui. Calma. Calma aí. Nossa, mano. É sério. Eita, tem uma passagem secreta aqui, Bibi. Vem aqui. Vem, vem cá. Ó, aqui tem uma porta. Tá trancada a porta. Não é passagem secreta. Aí saiu dali. Cara, tem um monte de passagem secreta aqui. Não é passagem secreta. Tem ninguém de passagem. Secreta. Não é tão secreta. Calma aí, cara. Eu acho que tem que fazer... Aqui é onde saiu, né? Então vamos deixar aberto pra saber quem já entrou aqui. Cara, sério mesmo. Eu subi na árvore. Gag. O que você quer? Cadê você, velho? Eu sumi, cara. Mentira, tô aqui. Que medo, tio. Tá, acho que é... Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Eita, tem um monte de bandeira. Calma aí. É que vai aparecer alguma coisa. Tenho certeza, cara. Não, não. Aqui tá fechado. Aqui tá fechado. Então vamos passar logo pra lá. Vamos passar logo pra lá. Calma. Calma aí. Vamos ler. Olha aí. Na Olívia. Nossa, chegamos na Amorra Vire. Na Olívia. Ah, aqui era uma vila, tá. Caramba. Tô escuro, cara. Eu tô com fone kits. Mano. Se eu não tá ligado, eu vou tocar casa, velho. Calma. Tem um monte de árvore caída. Nossa, que horror, velho. Tomara que não dê jumpscare. Que que é isso? Ah, burro demais. Chambson. Chambson. Ô, calma aí. Pô, tá fechado aqui na parede, você tá vendo? Pichado? Você não vê o pichamento aqui? Tá vendo uma pintura só, normal. Pichamento! Pichamento. É o pichamento, mano. Senhor, Deus. Pichamento. Aí, ó. Eu não tô conseguindo. Calma, Gag. Fica aqui, pelo amor de Deus, Hélio. Você não tá lembrando daqui? Putz, grila, mano. Olha essa feita aqui. Santos Jones é filho experimental, RCR's facility. Três quilômetros daqui, cara. Tá, é tipo uma... Tá, tá. Abre isso. Como que passa? Você tá vendo? Gag, para de atribuir o pergamento de Deus. 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 Deus está aqui. Deus. Eu não consigo passar, não dá pra gente passar. Cara, não tem como passar. Não tem como passar, velho. É isso que eu vou fazer assim, ó. Ô, bugu. Não dá. Não tem como. Não tem como passar, a gente tem que fazer alguma coisa antes. Aí, consegui. Consegui. O que que você fez? Não sei também, mas eu fiz. Puh, o Gag tá zoando o mapa inteiro, velho. Ah, consegui, consegui, consegui. Consegui, consegui. Desce aqui, ó. Eita, eu fiquei preso. Sério mesmo? Tô preso. Ah, não. Você é bútil. Ah, não dá pra passar, não. Acho que tem que fazer alguma coisa antes. Ou dá a volta, não sei. Não dá pra passar mesmo. Caraca, Gag. Vamos significar aqui as pistachão. 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 Calma, calma, calma. Eu tô vendo alguma coisa por trás, cara. Tô com muito medo, velho. Mara, sabe o que que eu tô achando aqui? Você tá ouvindo esse barulho? Tô, velho. Não tá, não. Não, Bianca, falta alguma coisa aqui, velho. Alguma coisa aqui. Sim, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí, abriu. Abriu o quê? Claro que abriu. Não, no lugar que a gente tava. Pera. Aí, abriu. Chãozou. Chãozou. Cara, será que a gente tem que craftar? Craftar o quê, velho? Ó, vamos aqui no telhado? Hã? Dá pra vir aqui no telhado. Eu já tinha ido. Eu falei, cara. Naquela hora que eu falei, ah, vamos fazer uns parkour. Então. Aí, caramba. Ó, tô aqui em cima agora. Ó, achei um ovo. Easter egg. Easter egg? Boa, menina. Calma aqui. Cadê o easter egg? Tá aqui. Posso tacar o easter egg? Não. BB, pound, and easter egg. Eu vi isso. Tô vendo um easter egg aqui também. Find the cookie challenge. Nossa, logo já abre aqui, velho. Achei um lugar aqui secreto ainda. Eu tô abrindo uns baús aqui. Ai. Se fosse tu, velho, é você. Aqui, achei uma potato. Não, não te perguntei nada, não. Tá, agora eu acho que a gente consegue... Eu ganhei atrás de você, cara. Para de fazer isso, mano. Sou eu. Pelo amor de Deus. Rolando, cara. Calma. Meu Deus. Agora vamos lá, vamos voltar. Ah, calma aí, abriu aqui. Já tava aberto, já tava aberto. Era onde a gente... Alguma coisa tem que acontecer agora. Pera, aqui em cima foi onde a gente começou. Só que a gente não olhou. Todas as portas tem que abrir, cara. Aqui, ó. Essa daqui a gente não abriu ainda. Quê? Aqui, aquela ali a gente não abriu ainda. Calma aí. Sim, sim. Tem que ir por cima. Eu tô fazendo uns parkour aqui. Vai, faz os parkour, então. Tchau. Pulei. Boa, Gai. Agora eu tenho que dar um rolamento aqui. Mentira. Rolamento, né? Então, entrei em uma casa. Agora, cara. Aqui era onde eu tava aí. Agora eu saio. Nossa, já descobri. Logo descobri, né, Gai? Ah, eu caí, cara. O que a gente tem que fazer? Tem uma portinha ali, ó. A gente tem que entrar. Aí, ó. Boa. Pulei em cima. Ah, não dá? Dá sim, dá sim. Não dá pra pular, velho. Tá, vamos tentar. Ah, eu vou lá tentar. Vem comigo. Vai. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vem aqui. É muito difícil isso aqui. Caraca. Eu acho que eu já entendi o que eu vou fazer. Pera. Eu não entendi não ainda. Esse mapa é de ter um secreto aqui. Ah, eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui em cima, Gai. Qual a certeza? Meu Deus, tô com muito cara. Aqui, ó. Tem uma dispensa. Você abriu? Calma aí. Deixa eu ir aí. Você abriu cada dispensa? Não. Tá fazendo cópia de alguma coisa. Eu consegui um urmume. Eu consegui um urmume. Aonde? Olha aqui. Achei uma lanterna, instruções e uma chave. Nossa, fechou a chave do portal. É a chave lá do bagulho. Então vamos lá, Gag. Mas olha, cadê você? Eu tô aqui no portal. Tô aqui no portal. Cadê você, cara? Calma, calma, calma. Cadê você? Olha isso aqui. Olha isso no chão. Eita! O que que é isso? Nem ter a cara do... Qual a pessoa aqui, Bruna? Essa moça aqui. Você não tá vendo? Que moça? Você acha que eu sei? Eu tenho medo também. É tipo exorcista, sei lá, mano. A Samara. Não é a Samara. Eu vou aí, cara. Posso? Eu vou aí. Quero ver isso. Eu não tô vendo. O Gag vem aqui. Vem aqui, Gag. Vem aqui. Caraca, mano. Que medo. Que medo. Olha isso. Olha isso. Mentira. Qual o nome disso aqui? Por que que alguém saberia o nome disso? Tá, então vai lá, vai lá, vai lá. Não é a Carrie. Eu não sei. Nossa senhora. Oi, Gag. Tudo bom? Vai a Carrie. Logo a Keep Calm. Keep Calm, velho. Tá, então vamos. Calma. Deixa eu ler as instruções. Instruções. Calma, deixa eu ver se dá pra ligar a lanterna. Instruções. Não dá pra ligar a lanterna. Não, então me empresta algum. Não, não, não. Pera. Me dá a lanterna. Tô com medo. Ó, tá falando aqui, ó. Ah, tá tipo Mr. Holmes, aí Mr. Daniels. We have recently possessed lead, said black ball. Tá. Nós recentemente não sei o que, the ball. Bruna, vem cá traduzir. É sério? É sério. Por favor, faça seu caminho para construir e obter os... Ah, tá. A gente tem contrato aqui de documento. Documento. Ah, agora que eu levantei, não é necessário a minha presença. Pera, lê aqui. Aonde? Tudo. Recentemente a gente se... Apossou do... Foreclose, eu não sei o que que é. St. Josephine's, que é alguma coisa do jogo. Ah, a gente se aproximou do bagulho e tem que contar esses documentos, tá bom. É, o prédio, o prédio desse... Pera aí, eu não terminei de ler. Tá, tem que contar lá no prédio, tem que contar esses documentos. Pera aí, vá pro prédio e obtenha essas coisas aí. Não, não destrua nada do interior enquanto você tá tentando conseguir o paperwork. Eita, você ouviu esse barulhinho, Gag? Acho que eu peidei. Que nada, eu consegui. Muito obrigada, você é uma ótima participante no nosso vídeo. Então, vamos lá, Gag, cadê você? Meu, eu também não sei, será mesmo? Não, não, não. Tô perdido. Mas será mesmo? Encontrei um cara no caminho, será mesmo? Um o quê? Fiquei bolado. Eita, vai se ferrar, amor! Gag, eu te odeio, velho. Pera, vamos. Vamos, vou abrir a porteira da felicidade. Calma aí, calma aí, tem que cantar a musiquinha. Toda vez que eu viajava na estrada de ouro, de onde eu avistava, pelo lado de onde eu avistava, pelo lado de onde eu avistava. Então, abre a porteira. A porteira? Não tá aberto? Eita, poxa, você ouviu esse grito, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Gag? Você não ouviu esse grito, mano? Eu ouvi. Calma, eu tô irritada, menina. Você tá ouvindo? Sim, cara, tem um menino gritando. Puta merda, velho. Please, have your card ready to show the attendant. Calma aí, tem alguém aqui. Eu tenho o cartão aqui. M Rádio, calma aí, vamos escanear. Vai. Escaneou? Tá vendo essa musiquinha? Tô. Ih, eu tô cagando de medo. Vamos lá. A gente tá um trocado. Olha aquilo, Bibi. Vem aqui, vem aqui. Caraca. Ah, é um hospital. O bagulho é um hospital pra piorar. Cara, não começou ainda, cara. Não começou ainda e eu já tô com cagaço. Não começou, mano. Eu tô com muito cagaço. Vou abrir a porteira. Vai ter quantas coisas, velho. Isso aqui, ó. Ó, aqui, tá apontando pra cá, Bianca. O que que tá apontando aí? Tem um easter egg atrás da placa. É pra passar por aqui, ó. Ah, onde tem easter egg? Ali, ó, atrás da placa tá escrito uma seta pra vir pra cá. Ah, tá. E lá tem que ter... Aí a gente tá pulando o muro. Pra que que vai pular o muro? Se tem um muro, é porque não é pra ninguém passar. Por que que a gente tá passando esse treco? Porque ele mandou. Então é o seguinte, galera. O vídeo vai ficando por aqui. No próximo episódio a gente vai entrar nesse hospital. Então, é nóis. Pera, eu dei tchau. Dá um tchau aqui. Não, só escuta essa musiquinha. Você não fica com cagaço do caramba? Só escuta. Velho. Não. Velho. Velho. Mas beleza, galera. Então é o seguinte, galera. Fala, fala. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Gente, fala pra Bianca fazer vídeo comigo. Que ela não me chama pra fazer vídeo. Tá bom, eu vou chamar. Então é isso. Um beijão pra vocês. Valeu.